Além disso, às vezes, se você, por exemplo, quiser fazer slide, dá pra você habilitar isso aqui. Eu não vou fazer slide nos meus beats, mas se você quiser, basicamente você bota o máximo de polifonia em um, ou seja, ele só pode tocar uma nota por vez, e você coloca aqui em mono e define quanto tempo vai durar o seu slide. Quanto mais curto isso aqui tiver, essa barrinha laranja tiver, menos tempo vai durar uma nota pra outra, beleza? E quanto mais longo for essa barrinha laranja, mais tempo dura pra fazer slide. O que é slide, rapaziada? Slide nada mais, nada menos do que é isso aqui, ó. O Cut Itself, beleza, rapaziada? Tá vendo? Ele deslizou, simplesmente foi de uma pra outra. Mas como eu disse, eu não uso isso. Então se eu, por exemplo, vim aqui, ó, e aumentar o slide, ó, tá vendo como demorou um pouco mais? Aqui demorou menos. Aí você vai dizendo mais ou menos como é que você quer o slide. Mas eu não uso, então eu vou desativar isso, eu vou apertar o Cut Itself mesmo, que é o padrão, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.